Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer um desafio muito legal para vocês, que é um desafio que a gente fez nesse último vídeo, que a gente fez para vocês, tá bom? E que foi o desafio da construção, que agora a gente vai ter a participação da nossa prima, né, Anny? Sim! E agora nós temos o time rosa, time azul e time roxo! Time azul, time azul, time roxo, time roxo! Time rosa, time rosa, time rosa! Time azul, time azul, time azul! Ó gente, coloquem aí nos comentários para quem você está torcendo, né? Sim! Então bora colocar aqui dentro... Azul, 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 azul! Vamos colocar aqui dentro nossos papéis. Coloquei os meus. Vou botar logo os meus também. Gente, todo mundo já colocou. Então, Anny, como tu é a nova integrante do nosso desafio, tu que vai pisar. E o papel que a gente fizer, que tu pegar, Anny, quer dizer que é o papel que a gente vai ter que construir. Tá. Espera, tenho que registrar esse momento. Tô indo. Vai, pode pisar. Pega o papel. Pega o papel. Não, esse papel, deixa eu pegar esse aqui. Uma árvore. Árvore? A gente vai ter que fazer uma árvore? Quem escreveu isso? Quem foi que escreveu a árvore? Eu. Foi a Anny. Então, tá. Anny, eu vou ficar no meio. Não, eu que estou no meio, Arthur. Não, eu. Não, Arthur, minhas flores já estão aqui. Ah, tá. Fica lá do outro lado. Então, tá. Três, dois, um, e não pode mais olhar. E tem que ser uma árvore bem bonita, gente. Tá muito bonita. Muito linda. Gente, eu não vou fazer a árvore do Mairi, não. Eu vou fazer outra árvore. E vocês? Eu vou tomar a árvore do Céu mesmo. Ah, cadê? Coloque aí nos comentários para quem você está torcendo, né, gente? Sim. Tá, gente. Eu estou escolhendo aqui meus blocos. Vou fazer duas árvores. Uma grande e uma pequena. Eu estou querendo fazer uma coisa diferente. Tá, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu acho que eu vou pegar essa aqui, ó. Não, não, não. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Né, gente? Eu vou pegar essa daqui. E agora eu vou começar a fazer a minha árvore. Vocês já começaram a fazer de vocês? Eu já. Eu já os dois, né? Calma que está lendo tudo errado a minha árvore. Eu quero fazer, gente, uma coisa diferente. Não quero fazer somente uma árvore. Sabe? Acho que é assim. Aí eu vou dobrar para cá. Ó, ó, olha, gente, que árvore linda. Só preciso aumentar mais um pouquinho. E como é que está ficando aí de vocês? A minha está ficando bonita. A Anny está fazendo aí barulho de grama, né, Anny? Então agora é colocando... Não, gente, essa... Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Meu também. Gente, eu quero fazer uma árvore mais parecida. Como uma árvore normal. Não tão... Tão... É... Tipo assim, como... Eu não quero deixar ela muito mudada, sabe? Muito... 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 Muito bonitinha, sabe? Que nem da natureza. Eu quero fazer uma árvore que nem da natureza. Olha que árvore linda. Ó, vê se vocês gostaram dessa minha primeira árvore, olha. Que bom que eu posso fazer. Eu já comecei a fazer minha árvore. O que eu quero sair de vocês? O meu está ficando ótimo. E o teu, Anny? O meu também. Mas está ficando bem legalzinho. Eu também. Ó, gente, é assim que se faz, entendeu? As árvores são desse jeito. Olha, gente, eu amei essa minha árvore. E como é que está ficando a construção de vocês? A minha está ficando maravilhosa. E a tua, Anny? Também. Buraco aqui. Ok. O que eu posso pegar? Eu acho que eu vou fazer assim, gente. Olha. Pronto. Olha que lindo. Zé, zé. Gente, se vocês tiveram vendo o barulho aí atrás, não liguem, né, Anny? Sim. É porque tem gente aqui na casa, né? Então... Fazendo. É barulho. Gente, a minha árvore não vai ser uma árvore comum. Não vai ser normal. E quem gosta, gente, desse tipo de desafio, o que tem que fazer, Anny? Deixar o... E se inscrever no... Canal. Isso mesmo. Fazendo a minha árvore... Não, essa árvore está meio deformada, né, gente? Calma aí. A árvore também não precisa ser deformada. Aí, a árvore não está mais tão deformada. Aí, assim. Não. Aí, aumenta um pouco para cima. Será que assim está bom? Está ficando bem bonitinha, gente. A tua está, Anny? A minha está... Essa aqui está ficando marromino, né? A minha está ficando linda também. Está marromino, marromino, né, gente? Mas, aos poucos, nós vamos melhorando. E fazendo o melhor, né, gente? Sim. Acho que eu vou aumentar mais isso aqui, né? Para poder fazer... Aumentar o quê? Parte. Aumentar nada, Artão. Não estou aumentando nada, Artão. Aumentar o quê, Helen? Aumentar nada, Artão. Aumentar o quê? Nada. Foi para mim, por favor. Não, não. Obrigada. Por favor. Ó, gente. Olha aqui como está ficando a minha árvore. Aí, eu estou pensando, gente, em fazer aqui uma coisa especial. Que vocês já vão entender. Entender muito bem o que eu estou fazendo. Entender diretamente entendido. Entenderam? Diretamente entendido. O que será que a Helen faz de tão diretamente entendido, né, gente? Sim. A minha está ficando bem legal. A minha árvore também. Ó, gente. O que vocês acham dessa minha paisagem? Eu? Eu quero ver a tua paisagem. É, mas agora não pode ver a minha paisagem, né, gente? Por favor. Não, não pode ver a minha paisagem. Com carinho. Não, com carinho nada. Com carinho. Muito amorzinho. Tenho certeza que está todo mundo curioso para ver um do outro, né, gente? Eu quero. Eu vou lá ver o Dario. Não, senhora. Por favor. Não. Por favor. Não. Tá, gente. Assim que está ficando, olha. Ó, que lindo. E aí, gente? Quando eu, a Ana e o Arthur terminamos, nós voltamos, né, gente? Sim. Tá, gente. Terminamos as nossas construções. Eles ficaram muito legais, né, gente? Sim. Então, como a Ana é convidada, só que não vai dar certo, porque se eu mostrar logo o da Ana, gente, vai aparecer o do Arthur e não vai dar certo. Então, como o meu meu está no meio, eles dois vão vir para cá. Então, vem, gente. Pode vir. Tô indo. 3, 2, 1, pode vir. Que legal. Olha, gente, a minha linda floresta. Gente, que porco é esse? Então, esse aqui, gente, olha que são as árvores. Olha que lindas. Olha que ovelha. Oi, não. Que ovelha é essa, gente? Isso também é uma ovelha, gente. Isso é uma cocovaca. Aquela é uma vaca que hidrata com cocovaca. Tem um cocovaca. Ó, gente, essa daqui são as minhas árvores. Olha que lindas as minhas árvores. Sim, também é legal. E de selva. Aí, aqui são a vaquinha, os porcos. É tipo uma natureza. Eu fiz até um laguinho. Ai, que legal. Este é o meu, gente. Então, se você já gostou do meu, já vai colocando aí nos comentários a hashtag host, né, gente? Sim. Então, bora lá. Agora o da Anny. Vai, Anny. Meu, então vamos lá. Não, Anny, você deu do Arthur. Olha. Do Arthur, bora lá. O Arthur é pra cá, Anny. Eu tô escalando a parede. Eu vou logo a minha, né? Vai. 3, 2, 1 e... Ai, Anny, que fofo. Anny, que isso? Gente, eu quis fazer tipo um piquenique assim nas árvores. Aí eu fiz umas árvorezinhas aqui, umas florzinhas no cercado. Aí aqui eu fiz um tapete de piquenique, né? Vermelho e branco. Ai, que fofo. Aí eu fiz duas tantinhas pra quem quiser ler. Aí as árvores. E uma cerquinha aqui pra contornar. Aí o da Anny tá muito fofo, gente. Então se você gostou também o da Anny, já coloca... Já coloca aí nos comentários, hashtag Anny. Sim. Ou então hashtag Rosa. Agora o do Arthur. Agora o do Arthur. E atrás, 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 atrás. Atrás? Atrás. É uma casa na árvore. Ai, gente. É uma casa na árvore. Você pode entrar? Pode. Gente, que casa legal. Deixa eu subir. Nossa. Que ideia. Tem banheiro, ó. Olha, gente. Tem um suveiro. Que legal essa casa. Tem até um chuveiro, gente. Nossa, a casa do Arthur ficou muito legal, gente. Então já coloca aí nos comentários. Se você gostou muito mais do Arthur, coloca a hashtag Arthur. Né, Arthur? Sim. Mas pra isso, precisa de uma visão no túnel. Pronto. Ai. Calma. Ai, gente. Essa aqui é a casinha do Arthur. Tem um baú. Tem crafting table. Tem um livrinho pra ele ler. Tem uma cama. Muito legal, gente. Eu amei essa casa. Também. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, gente. Tchau. Tchau.